Olá a todos, eu sou a Rita e bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Antes de mais, eu queria vos pedir desculpa por não ter posto nenhum vídeo nas últimas semanas. A razão é porque eu estou com 10 anos e então preciso estudar. Mas eu prometo que a partir de agora vou ter pelo menos um vídeo por semana. E a partir do dia 25 de julho eu espero já ter imensos vídeos para publicar porque aí sim vou estar bem. Como vocês já puderam ver no título, no dia de hoje vamos estar a fazer um toque de praia, uma sacra de praia. Eu copiei o toque por uma imagem da net, mas ao fazê-lo, como não ficou igual, normal, ele tem outra possibilidade que é ter vários feitios. Ou seja, da forma como eu o construí dá para fazer vários formatos com este toque. Por isso é que eu costei especialmente, até porque é bastante fácil de se costurar. E para as pessoas que acharem que conseguem pronunciar aqueles básicos, aquele contacto normal com a costura do início, queria dizer que vou começar uma série de vídeos aqui no canal em que vou fazer os básicos da costura, assim como uma certa iniciação à costura. E como eu já tive desse lado não saber fazer nada, eu vou tentar fazê-lo basicamente mais fácil, para qualquer um poder entender. E é isso, espero que gostem deste vídeo e vamos para lá! Decidi começar com a saca de praia. Estou neste momento a cortar um bocado de tecido da saca dobrado. Para lá em início eu decidi juntar uma faixa de um tecido de outra cor, para o saco ficar um bocado mais original. E para coser temos que medir mais ou menos qual é o centro da saca, tendo em conta que parte dela vai ser usada para fazer a bainha. Para a costura, basicamente dobramos as pontas e temos que ter a certeza que não estamos a coser a parte de cima, a parte da frente da saca, a parte de trás, ou seja, desdobramos o tecido. Na seguinte etapa vamos coser as duas laterais da saca, para desta maneira a saca fica selada. E de seguida fazemos a bainha da mesma. O último passo será cortar as alças da saca. Vamos cortar duas faixas iguais e vamos coser a lateral que fica aberta. E assim estamos a coser as alças da saca. a lateral que fica aberta depois da dobra. E no final vamos coser uma das partes. Desta forma vamos poder virar as alças de fora para dentro, como eu estou a fazer aqui com o auxílio de um pincel. E assim não se notarão nenhuma das costuras no final. Para costurar as alças da saca vamos virá-las de dentro para fora. Medir mais ou menos qual é o centro da saca, pois as alças precisam de estar localizadas à mesma distância do centro. E é isso que estou a fazer. Primeiro vamos cosê-las viradas para baixo. E depois vamos cosê-las viradas para cima. Desta forma também não podemos ver nenhumas falhas na costura. Depois de fazer isto para ambos os lados temos a saca feita e vamos passar ao colete. Eu dobrei o tecido branco e estou a utilizar uma t-shirt que normalmente uso e é amejusta para medir mais ou menos as dimensões do meu corpo. A única coisa que alteramos é tirar a manga e diminuir a altura desta t-shirt para aquela que nós vamos querer o nosso colete. Para cada um dos moldes nós vamos precisar de duas, depois vamos cosê-las uns aos outros. Para a parte da frente estamos a fazer um pouco mais longo, pois esta vai ser a faixa que nos vai permitir no final da costura podermos dar um nó à parte da frente. Depois vamos coser cada duas partes do tecido a toda a volta, menos numa das partes das laterais. vamos deixar um buraco que é para onde vamos poder virar de dentro para fora. E fazemos o mesmo para todas as partes. Depois de coser esta parte do tronco, vou virar tudo ao contrário pelo buraco que deixei na lateral do tecido. E vamos repetir o mesmo processo para todas as outras partes. Finalmente cosemos todas as partes de cima e as laterais. E para estar terminada é só virar ao contrário. E foi isto pessoal, espero mesmo que vocês tenham gostado. Como podem ver o colete está para ser modificado como vocês mais gostarem. E se tiverem alguma dúvida em qualquer que seja o processo é só perguntarem aí nos comentários ou no meu instagram que está aí em baixo. Já agora vou deixar na descrição o link da loja onde comprei este fato de buying super giro. E também o instagram da senhora Leonor que me ajudou nas gravações. Até ao próximo vídeo e beijo. Tchau. 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 Tchau.